Música As mãos trêmulas, a dificuldade nos movimentos, o atraso na fala, ou ainda as falhas na memória. Entre tantos, esses também são sintomas de pessoas com Parkinson, uma doença degenerativa que não tem cura. Ele vai além dos tremores. As pessoas geralmente associam o Parkinson aos tremores e a uma doença da pessoa idosa. Na verdade, são muito mais sintomas. Existem os sintomas motores, como a bradicinesia, que é a lentidão de movimentos, alteração postural, rigidez, dificuldade nas tarefas da vida diária, principalmente na marcha, na caminhada. E existem também os sintomas não motores, que são aqueles sintomas invisíveis, não são sintomas físicos, mas que muitas vezes impactam muito mais na qualidade de vida dos pacientes. Nós temos constipação, depressão, transtornos do sono, do olfato. Então, tem uma série de outros sintomas associados que impactam muito na qualidade de vida dos pacientes. É justamente na tentativa de melhorar a qualidade de vida das pessoas com essa doença, que desde 2017, o grupo Superação Parkinson acolhe pacientes e familiares para desenvolverem atividades físicas, oficinas de artesanato e fonoterapia aqui na universidade. Serviços esses gratuitos e acessíveis a todos. Está vendo aquela menininha ali? É a Eloá. Ela tem cinco anos de idade, mas ela já sabe a importância dessas atividades para quem tem a doença. E acompanha os avós há mais de dois anos. O Demétrio também é acompanhante. A esposa Célia foi diagnosticada com a doença depois de quatro anos de investigação dos sintomas. Essa é a segunda vez que eles participam das atividades do grupo. Uma alternativa encontrada para minimizar os sintomas dela e ajudá-lo a superar as dificuldades diárias. Eu tenho que dar banho, ajudar, comida, ela não faz mais nada, na verdade, sabe? Qual é o segredo para isso tudo? Amor, né? Tem que gostar, tem que ter carinho com ela. E neste grupo temos um velho amigo da FURB, que dedicou quase 25 anos da vida à educação. Ele é fundador do curso de educação física, foi professor da instrutora do grupo Superação e hoje é beneficiado com as atividades desenvolvidas por ela. Uma troca de conhecimento e experiências que foi além da docência. Me deixa emocionado. E grato. E muito grato. Chegar aos 80 anos com a disposição e o auxílio de várias pessoas que me ajudam a manter viva essa chama de que a vida vale a pena quando ela é vivida. Viver melhor, com o carinho dos amigos, com as mãos que auxiliam, o conhecimento que agrega, o apoio que levanta. E o riso solto. Este é o propósito do grupo que começou com sete pacientes e hoje acolhe cerca de 60 pessoas. Ainda existe muita falta de informação e preconceito em relação ao Parkinson. O que dificulta o apoio ao paciente e também o entendimento sobre a doença. Por isso, vai ser realizado o segundo simpósio Convivendo com o Parkinson. E quem tiver interesse em participar, pode acessar este link aqui. Será voltado a pacientes, familiares e também profissionais. Serão realizados dois dias, no dia 31 de março e no dia 1º de abril, das 14h às 18h. O evento vai ser online e 100% gratuito. Blumenau tem uma ONG que acolhe pacientes e familiares com Parkinson. Atualmente, cerca de 220 pessoas fazem parte deste movimento, que incentiva a prática de atividades que minimizam os sintomas da doença. Quem tiver interesse em participar da ONG ou do grupo Superação, pode entrar em contato pelo telefone 99930 3700 e buscar mais informações.